Bebê, vamos lá fora! Está ensolarado! Tivemos super sorte com o tempo! É um ótimo dia pra uma caminhada! Ah não! Que azar com o tempo! Garçom, eu gostaria de mais café! Chegando! Que queda de sorte! Obrigada! Me desculpe! Estou apaixonado! Case comigo! Por que não? Eu aceito! Parabéns! Que garota de sorte! Meu bebê, não chore! Vou beijar para melhorar! Aí está! Você está bem agora! Vamos lá! Por que não se acalma? O que você precisa? Sua chupeta? Não, não é isso! Vou te balançar em um carrinho de bebê! Querida, você gosta? Você ainda está chorando? Essa menina está muito triste! Assim como o pai agora! Todo mundo está saindo? Legal! Querido, nós vamos ter um passeio confortável! Ah! Um elevador vazio! Sorte a minha! Espere! Segura o elevador! Mova-se! Vê se mandar pra mim! Olha pra essa fila! Posso entrar por um segundo? Só preciso fazer uma pergunta! Você está furando a fila! Papai! Todo mundo aqui tem filhos! Tão rude! Nenhuma fila para o consultório médico! Isso é estranho! Tive tanta sorte! Posso entrar? Quem estamos tendo? Um menino ou uma menina? É... Uma menina! Yay! É uma menina! Assim como eu queria! Típico, Anthony! Feliz aniversário, querida! Apague as velas e faça um desejo! Pai! Você arruinou meu desejo! Desculpe, filha! Você está toda suja de novo? Você realmente precisa de um banho! Vamos limpar você! Ah, não! A água ficou ruim! É slime! Anthony! O que aconteceu aqui? Eu cuido do chuveiro! Vamos mudar a temperatura! O que é essa coisa brilhante? Isso é ouro puro! Esse lugar é muito caro! Uau! Mãe, eu quero essa saia! Por favor! Uau! Vale uma fortuna! Tudo bem! Parabéns! Você tem um desconto de 99%! Uau! Uau! Você quer esse vestido? Ou esse? O que eu compro pra você? E conta isso! Sim, eu gosto! Meio caro! Mas vamos comprar! A etiqueta está dobrada! A etiqueta está dobrada! São 10 mil! O quê? Nós mudamos de ideia! Sua calça e blusa são ótimas! Querida? Surpresa! Uau! Eu amo ovos de chocolate! O que tem dentro? Uau! Um iPhone! Obrigada, mamãe! Que ótima surpresa! Adivinha em qual mão? Essa! Abra! Vamos ver o que tem dentro! Nada? Tudo bem! Eu tenho outra aqui! E aqui? Nada de novo? Tá tudo vazio? Pelo menos temos chocolate! Não! Não tem nada aqui também! Junte-se à nossa rifa! Ok! Você me convenceu! O que ganhamos? Uau! É um carro! Uau! Isso é tão chique! Yay! Nós estamos ricos! Uma bola de rifa, por favor! Papai vai pegar um bilhete de sorte! Ganhamos um prêmio! Olha! É um carro barato! Que pedaço de lixo! Eu não vou andar nisso! Eu sou um profissional em fazer almoços deliciosos! Eu posso fazer isso antes da escola! Onde está nosso pão? Esse é um sanduíche invisível! Eu tenho que preparar o almoço pra escola! E os ingredientes? Alface solitária? Um sanduíche saudável será! Ah! O que é isso? Um sanduíche pronto? Eu tenho tanta sorte! Bom apetite, querida! Esse dever de casa é tão complicado! Papai! Você pode explicar pra mim? Ok! Qual é o problema? Química quântica? Ok! Papai sabe de tudo! Além da mistura química! Você mistura os produtos químicos! Uau, pai! Você é um gênio! E você tem algum líquido estranho! Entendeu? Mas eu ainda não entendo! Mãe! Estou tendo problemas com meu dever de casa! Isso é fácil! Deixa eu explicar! Você tem duas maçãs! E eu tenho duas! Então nós as somamos! Isso dá... Quatro! Legal! Você pegou o jeito! Ufa! Isso foi fácil! Estamos esperando a mamãe! Ela está prestes a vir! Sinto muito por estar atrasada! Querida! Essa é uma sessão de fotos especial! Você tem que se trocar! Pronto! Encontrei uma bela cortina! Querida! As fotos estão prontas! Vamos ver! O que há de errado comigo? Eu fico mal em todas elas! Tudo bem, querido! Estamos incríveis juntos! Oi, gente! Comente abaixo qual dos seus pais é como nossa mãe sortuda! E quem nunca tem sorte como nosso pai? Ansiosos por seus comentários! O azar da mãe azarada começa logo de manhã! E a vida da mãe sortuda é incrível! A mãe sortuda esqueceu seu ferro! O que vai acontecer? O que é isso? Isso é espantoso! A mãe sortuda tem um ferro treinado! A mãe azarada não deveria tirar os olhos da roupa! O ferro dela vai ficar aqui até ela se lembrar disso de novo! Ah, não! As coisas dela queimaram! E aqui está o alarme de incêndio! A mãe azarada tem uma sorte horrível! A mãe sortuda colocou algumas frutas na geladeira! Mas fechou a porta com muita força! Ah, não! O iogurte misturou com as cerejas! Mais de manhã! A mãe sortuda tem o café da manhã pronto! A mãe azarada tomou um café! E foi comer alguma coisa! Ah! A geladeira está quebrada! Mas ela não sabe disso! Pizza é uma boa ideia! Mas não agora! Parece que alguém está morando lá! Uau! Isso é azar! E galera! Inscrevam-se no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum vídeo hilário do UUHU!